E as obras do Hospital Regional de Três Lagoas devem ser concluídas no final deste ano. O anúncio foi feito na manhã de ontem, durante a visita do governador e também do secretário, aqui em Três Lagoas. Confira. Cumprindo a agenda para inauguração e lançamento de obras em Três Lagoas nesta quarta-feira, o governador em exercício, o deputado estadual Paulo Correia, e o secretário estadual de governo, Eduardo Hidel, visitaram as obras de construção do Hospital Regional de Três Lagoas. O prefeito da cidade, Ângelo Guerreiro, e os vereadores também acompanharam a visita. 90% da obra concluída, da parte civil, falta muito pouquinho. O Eduardo Hidel me adiantou também que está trabalhando na consecução de fazer a compra dos equipamentos. É uma barra pesada você equipar um hospital de 130 leitos, como esse aqui, mas um hospital super moderno, que vai dar a devida proporção ao município de Três Lagoas, que precisa. Então, um polo de referência, Três Lagoas sempre foi, mas agora com um hospital moderno desse, o Ângelo Guerreiro vai poder atender melhor, não só Três Lagoas, mas toda a região. Então, orgulho de estar representando o governo e a possibilidade de nós termos aqui o Hospital de Primeiro Mundo. O Hospital Regional será uma unidade estratégica para atendimento hospitalar na região da Costa Leste e referência no atendimento de média e alta complexidade para os moradores de Água Clara, Aparecida do Taboado, Bataguaçu, Brasilândia, Cacilândia, Inocência, Paranaíba, Santa Rita do Pardo, Selvira e Três Lagoas. A Costa Leste vai ser atendida a partir de Três Lagoas, que é a capital da Costa Leste. Então, não existe dúvida e a cidade mais pujante do estado de Mato Grosso do Sul sobe a batuta do Ângelo Guerreiro com o apoio do governador Reinaldo Azamuz. A obra do Hospital Regional está orçada em 56 milhões de reais, sendo 21 milhões de reais do governo do estado e o restante do BNDES. O recurso em caixa para a conclusão do hospital já está disponibilizado, né? É uma obra de 56 milhões de reais, como o governador adiantou, 90% executado. Agora é uma questão de cronograma de obra para a conclusão dela. De acordo com o governo do estado, recursos para a compra dos equipamentos já estão em caixas, mas o Hospital Regional deve sofrer um atraso no cronograma da sua conclusão por falta de alguns equipamentos para a conclusão da obra. As obras do Hospital Regional, de acordo com o prefeito Ângelo Guerreiro, devem ser retomadas no próximo mês. Como o secretário mencionou, nós estamos com uma certa dificuldade as empresas por conta de matéria-prima, né? Que hoje ela está em falta no mercado, né? Parte de ferragem, parte de estrutura metálica. Vocês podem fazer uma pesquisa que vocês vão encontrar essa dificuldade hoje do modo geral e estão replanejando novamente para a retomada no mês de fevereiro, né? Principalmente, eu acho que até em parte de reequilíbrio, né? Por conta dos grandes aumentos que houve, né? Nós estamos também passando por essa dificuldade perante as obras do município hoje, né? Mas esperamos que em breve, né? Essas obras, elas se retomam, né? Nós já temos discutido juntamente com a secretária de saúde nossa e a equipe da Secretaria de Saúde do Estado as demandas maiores que o município de Três Lagoas tem para que possa ser inserido a especialidade no atendimento no hospital regional. Então, nós já estamos avançado, adiantado nessa tratativa com o Estado. Esperamos que até o final do ano, com certeza, esteja aí praticamente, se não estiver em pleno funcionamento, mas ele já está com todos os seus equipamentos por conta que tem até 28 milhões já de materiais em aquisição que o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, canalizou até para que possam ser os equipamentos do hospital regional tanto Três Lagoas como a Grande Dourados. Então, estamos bem avançados.